Música Jeperson, presidente do Inocente da Caprichosos Jeperson, a gente está sabendo que a Xuxa ficou muito honrada com a reedição Porque na escola Mirim são os baixinhos, os súditos dela Que estão fazendo essa homenagem Como é que está sendo esse ano a Caprichosos E entrando com esse enredo? Olha, nós estamos muito felizes Porque a Xuxa gostou muito Ela trabalha com criança, então isso aqui é muito legal pra ela Nós estamos muito felizes com o trabalho realizado Foi muito difícil esse ano Nossos carros pegaram fogo Mas nós estamos aí, a escola está aqui O resultado está sendo como vocês falam? Está, acho que um pouquinho a mais A gente tem que compositor desse samba enredo lindo Que fala sobre a história da Xuxa Falou um pouco sobre a obra da rainha Como é que foi compor esse enredo que fala sobre a Xuxa Que já foi Já veio uma vez e agora está sendo reeditado pelos baixinhos? Não, pra mim é emoção pura De 2004 pra cá As crianças querem me matar do coração E eu levei 22 anos pra ganhar E aí E aí E aí E aí E aí E aí